Esse programa é fruto da parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e Bradesco Capitalização. Oba! Estamos em Pernambuco, Recife. Esse aqui é o Monte Guararapes. Lembra desse nome na escola? Monte Guararapes, um lugar de muita história. No dia 19 de abril de 1648, aconteceu aqui um dos episódios mais importantes da nossa história. A primeira Batalha dos Guararapes. Naquele dia, aqui em cima, mas aqui mesmo, nesse exato local, aconteceram grandes dramas de guerra, de morte. E aí, a partir desse momento, começou a tomar corpo uma noção de identidade brasileira. Surgiram heróis nacionais, slogans patrióticos, histórias de todo tipo. Nesse dia, aqui no Monte dos Guararapes, aconteceu até um milagre. Claro que com tudo isso, o dia 19 de abril entrou para a história do Brasil, principalmente daqui do estado de Pernambuco. E é claro que um dia como esse tinha que ser comemorado por festa, processão, solenidade. Até hoje é assim. Você vê, com tanta história, com tantos milagres, essa festa tão patriótica e tão religiosa, acabou ganhando um outro significado. Quer ver? Que festa que começa aqui amanhã? Festa da... Pitomba. Festa da Pitomba. Uma frutinha tão pequenininha da Mata Atlântica, acabou roubando a cena. Um pé de que de perto, quero ver? Que fruta da casa e que flor ficou, saber terá sabor, vai ter um pau, Brasil. Um pé de que vermelho ou verde que te quero ver? Qual é de pé na terra até caber na tela da TV? Um pé de que... Ó, agora só para relembrar. Lá pela metade do século XVII, os holandeses ainda dominavam o litoral do Nordeste Brasileiro. Da Foz do Rio São Francisco até o Maranhão. Os portugueses, é claro, viviam em guerra com eles para retomar o território. E como o Guararapes era a saída, uma passagem natural para o sul da Capitania, para a Bahia, aqui se tornou um ponto estratégico e o conflito principal rolou aqui. Na primeira batalha, em abril de 1648, cerca de 5 mil holandeses foram derrotados pelas tropas luso-branileiras. Os morros eram recobertos de mata e, do outro lado, era o alagado, o burqueirão e, finalmente, o mar, na altura de candeias e piedade. Então, aquela paisagem hoje, ela não explica as razões estratégicas da batalha. Na época, sim. Porque se eles conquistassem aquele ponto, eles conquistavam o acesso natural, frequente, a toda a área sul. É preciso entender também um outro aspecto com relação a essa questão da batalha em si. O hábito de batalha na Europa era em quadras, ou seja, os que estavam à frente, depois vinham os seguintes, os arcabuzeiros e, finalmente, os cavaleiros. Esse hábito não podia ser mantido, senão em uma superfície plana, uma área plana. Guararapes é um campo extremamente estratégico para os luso-brasileiros, habituados a um outro tipo de estratégia. Ou seja, uma estratégia de guerrilha, de ataque por todos os lados, de corpo a corpo. Então, o luso-brasileiro, ele não age com a mesma forma militar, estruturada, racional dos holandeses. Se fosse só uma festa militar, cívica, já ia ser uma festa incrível. Mas não. É que a vitória dos portugueses contou com uma judinha dos céus. Ela, maravilhosa. Nossa Rainha. Nossa Senhora dos Prazeres. E essa forcinha que Nossa Senhora deu, acabou gerando também uma festa religiosa. E, todo ano, dez dias depois da Semana Santa, é comemorado o dia de Nossa Senhora dos Prazeres. Ave Maria. Ave Maria. A gente está aqui na igreja Nossa Senhora dos Prazeres. Isso. Bem onde aconteceu a Batalha de Guararapes. Mesmo no local, bem no centro. Bem no centro. Essa é a dona da casa aqui. A dona dessa casa. Dona absoluta. Por que ela é dos prazeres? A grande alegria que ela teve com a ressurreição do filho. O prazer, o gozo, a alegria de ver o filho ressuscitar. Que é presente mais do que esse. Ah, então hoje é dia de Nossa Senhora dos Prazeres. Se comemora junto com o domingo de Páscoa. É, com o domingo de Páscoa. Era uma festa móvel. Vivendo e aprendendo. É uma festa. Nunca soube. O dia que eles venceram a batalha foi o domingo de Páscoa. E por isso ela foi invocada. Por isso que ela foi invocada. Então, não foi uma aparição como em Fátima, em Mudes ou... Não, 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 não. Foi uma vitória atribuída a ela. Ah, como se ela concedeu essa graça. É, ela concedeu essa graça. Tinha um monge beneditino que acompanhava esse general como capelão. Eles já vinham se apegando à Nossa Senhora, pedindo realmente para vencer o inimigo. Então, era um sentimento já dentro do seu coração, tudo isso. Então, partiu exatamente de uma promessa que o general de estado de guerra, que era o barril de Menezes, fez à Nossa Senhora. E dizendo que se ganhasse a batalha, construiriam a capelinha, pelo fato de que eles, índios, praticamente sem armas nenhuma, venceram todo um exército montado, bem estruturado, que eram os holandeses. Então tá, que o dia 19 de abril entrou para a história do povo daqui, todo mundo sabe. Mas aí você me pergunta, como é que a Pitomba entra nessa história? Da onde vem a Pitomba? A Pitomba não vem, tá? A Pitomba sempre esteve aqui. Ela estava aqui durante a Batalha de Guararapes. A Pitomba assistiu ao milagre. Ela esteve aqui em todas as procissões e festas que fizeram. A Pitomba estava aqui muito antes disso tudo. A Pitomba ocorre no Amazonas, Pará, Maranhão, e vai até o Rio de Janeiro, nas florestas pluviais e Atlântica. Olha só o tronco da Pitomba. Não é muito grosso, né? Mas mesmo assim ela chega a 12 metros de altura, com essa copa bem linda, esgalhada, assim, abraçando todo mundo. Agora vamos para a folha da Pitombeira. É uma folha pinada, lembra que eu expliquei? Que parece uma pena, e composta. O que é composta? Todos esses foliulos formam uma folha de Pitomba, certo? O fruto da Pitomba vem assim, ó, em cachos. Para a gente comer uma Pitomba, a gente quebra a casca, e aí o caroço dela é envolto por uma carninha, azelinha, branquinha, suculenta. O nome disso aqui, ó, é arilo. A Pitomba é uma das frutas mais típicas daqui do Nordeste. Redondinha, azedinha, muito popular por aqui. Na verdade, não dá para fazer muita coisa com ela, não. Agarra, é, ó. Sentar, pegar um cacho, ficar chupando, chupando. Vou dizer uma coisa, eu acho que a Pitomba não é uma fruta. É um passatempo. Olha só que maravilha, que beleza, que é ter um quintal em casa. Aqui no Recife, Pernambuco, no Monte dos Guararapes, moram essas duas gêmeas que não são idênticas, né? Essa aqui é a Mariana e essa é a Marina. Só porque elas têm um quintal, olha só, elas nem precisam ver um pé de quê. Me diz uma coisa, que árvore é aquela ali? Mamão. E isso aqui é um pé de quê, Mariana? De jaca. Aquilo ali é um pé de quê? Manga. E aquele lá embaixo? Coco. Isso aqui é um pé de quê? Caju. E esse aqui é um pé de quê? Acelora. Acelora. E aqui em cima da cabeça da gente é um pé de? Pitomba. Pitomba. E qual é a melhor fruta que existe? A Pitomba. Aqui no Monte dos Guararapes sempre teve Pitomba. Isso quer dizer que o hábito de chupar essa frutinha já era comum entre o povo local. Todo mundo diz que os soldados holandeses e portugueses devem ter chupado Pitomba nos intervalos das batalhas. E há quem diga que Nossa Senhora, quando apareceu por aqui, experimentou a Pitomba e gostou muito. Tendo que eu me entendi dizendo isso é Pitomba. Bem gostosinha, bem diferente. Não tem fruta que se compara assim a doce e Pitomba não. É, o doce e azedona. É gostoso. Varia de Pitomba e de Pitomba. Tem uns cachos que é doce e outros cachos que é azida. Gostoso, tem sabor, bem saboroso. Não tem gosto de nada realmente. É docinha. É feito de pipoca. Onde mais come, mais dá vontade. Pra passar o tempo, porque aqui esse barriga não é cedo. Eu faço um confeito. Um confeito não tem um papelzinho. Pronto, ela deu uma partidinha, abriu e trouxe só isso. Essa tá docinha. Cadê o que eu tirei agora? É daqui. Olha o em três. Já não precisa muita coisa mesmo pra nordestino inventar festa, comemoração. Com a data dessa importância. Três coisas ao mesmo tempo. A vitória da Batalha de Guararapes, Nossa Senhora dos Prazeres e a Pitomba, o pessoal tinha que caprichar, né? A festa realmente é em homenagem à Nossa Senhora dos Prazeres, entendeu? Aí ficou a festa da Pitomba, porque tinha muita Pitomba. Dizem, né? Dizem que na guerra que teve aqui na Batalha de Guararapes, aí faltou munição. Aí, isso daqui, no lugar do chumbo, cruzaram Pitomba pra detonar os adversários. Aí, daí, começou. Isso é verdade, né? É, é verdade. Adoro Pitomba. É por isso que eu tô aqui na festa da Pitomba. Se não tiver Pitomba, a festa não vale nada. Pois é, com tanta Pitomba por aqui, é claro que ela tinha que participar também da maior festa popular da região. Bom, reza a lenda que os fiéis participavam das procissões, seguindo a imagem, o cortejo, chupando Pitomba. Reza a lenda também que nos desfiles militares o pessoal cantava o hino, comprando e chupando Pitomba. E tem gente pra chupar tanta Pitomba, gente? Tem. Mas não tem Pitomba, Pitomba, Pitomba. É porque isso gama mesmo, de verdade. Ó que coisa bonita. Tem três, três a quatro pedacinho no meio aí. É gêmea. Ó, uma, duas. O pessoal disse que se chupar uma Pitomba dessa aqui, ó, a mulher tem filho gêmeo. Exatamente. Isso aí tem chupar. É bom, é um beijo. Tá com medo de chupar a fruta? Não, tô com medo de ter filho gêmeo. Não, vai ter não. Vai ter não. E se tiver, vai ser bom pra você, né? Vem cá, eu quero saber uma coisa. Você vem pra essa festa desde que você era menino pequeno? Eu tinha 16 anos. Faz quase 16 anos que eu tô aqui nessa luta vendendo. É? Porque realmente eu gosto mesmo. De Pitomba? De Pitomba. Dá mais as frutas. E como é que a pessoa vê que a Pitomba tá madura? Boa pra chupar? Dessas condições. Essa cor? É. Pode ver, ó. Tá madurinha. Tá docinha. E quanto tempo dura um cacho desse? Estraga? Ele dura 4 dias. Ficou o cachinho de 50 centavos. E aqui, vê como tá. Tá boa? Esse aí tá porque tá mago. Tá mago aqui, ó. Vou botar agora. E agora, melhorou? Não. O pessoal já com essa história de ter a festa há tantos anos, tem muita música sobre a Pitomba. Era bom a música assim. Agora aqui tem a música, pode fazer. Essa é a Pitomba que todo mundo gosta. Gosta de chupar, nunca deixa de chupar. Com 50 centavos, um real você chupa. Ah, miséria. Tá pior que o meu enrolado. Ah, não sei jogar. Não sei cantar, não. Não sei aprender. Olha só. Essa aqui tá um real. Essa aqui é um real. É um real. Eu fiz um galhão e que deu um real. É porque elas são graúdas. Aí você acha que é meio enorme. Aperta com uma corda. A festa da Pitomba existe há 45 anos. Na verdade, ela foi tomando espaço da festa de Nossa Senhora dos Prazeres, que acontecia aqui. Por causa da época da frutificação, que vai de janeiro a março, e também coincide com a época da comemoração da Batalha dos Guararapes, pronto, o pessoal juntou tudo e fez uma festa só. Não foi isso? Sim, sim. Foi isso. Aí ficou conhecido como a festa da Pitomba. O incidio, a festa da Pitomba. Justamente. Muito bem. E virou tudo uma festa só. Uma festa só. Batalha dos Guararapes, Nossa Senhora dos Prazeres, Pitomba, ficou tudo uma Pitomba só. Tudo uma coisa só. Aperta com a festa da Pitomba. Ele é Gustavo? É meu primo. Primo? É. E você tá apaixonada por ele? Não, pelo pequenininho. Vou levar. Esse é um carro de Formula 1 reciclado. Isso é um jeito dessa miséria, dessa porcaria, dessa garrafa PET, não ficar sujando o rio, nem o mar. Isso aqui é uma tiara óculos. É pra fingir que tá com óculos na cabeça, ó. A pessoa pode botar assim, ó. Afinal, de quem é essa festa? A festa é da padroeira, e não é só porque ela garantiu a vitória militar, mas também porque se não fosse a sua procissão, esse lugar, não ia ficar assim lindo, todo enfeitado de Pitomba. Você pode chamar como você quiser. Festa da Nossa Senhora dos Prazeres, festa da vitória da Batalha de Guararapes, festa da Pitomba. A festa, na verdade, é do povo, é ou não é? É! O senhor não fica chateado que essa festa cívica e religiosa ter virado a festa da Pitomba? Olha, nós temos também certa culpa, porque os monges que moravam aqui começaram a plantar Pitomba por todo o campo. Ah, então a culpa também é dos irmãos dos beneditinos que moravam aqui. E é verdade que o pessoal seguia a procissão chupando Pitomba? Olha, eles entram até na igreja chupando Pitomba hoje em dia, né? Eles não gostam muito não, porque é suja a igreja toda, mas acontece. Quer dizer, a Pitomba é um fenômeno. Deixa umas cascas, essa coisa toda, né? Mas o que é que eu vou fazer? Faz parte. É que é só uma vez no ano, o pessoal está esperando muito com aquela vontade de chupar Pitomba, mas não aguenta porque quer aproveitar o tempo todo, né? É interessante que você não fez uma Pitomba, mas quando chega a festa, parece Pitomba de tudo que é de canto. Eu já estava achando incrível que existia Nossa Senhora dos Prazeres, a comemoração da vitória de Guaranapes e a festa da Pitomba. Eu falei, já é muita coisa junto. E ainda por cima, sempre no domingo de Páscoa que ela começa. Então, pelo menos quatro coisas, já tudo junto, é uma festona mesmo. Um grande significado. Viva Nossa Senhora dos Prazeres! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Maria que eu quero ver, Maria do plurão amor, Viva Nossa Senhora dos Prazeres! Amém! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.